Oi, beleza? Se você está vendo esse vídeo porque você está interessado em saber o que eu tenho a dizer, eu sou Dudu Alegria, eu que venho divertir vocês todos os dias, juntinho de vocês, como eu mesmo sempre digo. Não terei retorno, às vezes, com meu trabalho com vocês, mas meus filhos, meus netos guardarão lembranças do palhaço Dudu Alegria, que venho comunicar a vocês que tudo isso que eu faço é por diversão e tentar ajudar a você ou a você que estão me vendo, que estão me ouvindo, de uma tal forma. Se isso vem a acontecer, eu agradeço a Deus, em primeiro lugar, que aconteceu uma boa coisa. Tudo o que eu tento fazer é para agradar aos olhos de meu Deus que eu venho a servir e que eu sirvo. Não é fazer uma coisa para agradar a mim mesmo, não. Eu sei que tudo na vida tem retorno, mas, em primeiro lugar, se meu programa atingir e ajudar uma família, se queira, que não venha a se desesperar, a cair em plantos que não é desnecessário, porque o intuito deste programa é ajudar pessoas, não é recadar fundos para mim mesmo, não. Isso vai vir com o futuro. Mas, no momento mesmo, isso é para ajudar o próximo. É um programa de alegria. Se você analisar o meu programa, vocês vão ver que é um programa para ajudar as pessoas. O intuito do meu programa é atingir corações tristes, abandonados, jogados, ou até mesmo felizes, rindo, divertindo, tendo alegria, como também tristeza, pânico, desespero, aflição, tudo isso também faz parte do meu show. Não é feito de dramas e melancolias também. É feito de verdade, para você que está me vendo, para você que está, às vezes, escutando a minha voz através de uma caricateria que eu crio, um bichinho que eu crio. Eu com um olho só, eu sem cabeça, eu com duas cabeças, ou eu até com quatro cabeças. O intuito de tudo isso é agradar você, é fazer você feliz, é fazer você sorrir, não me importa quem você seja. Hoje, esta é a minha realidade, eu hoje me considero um palhaço, mas um palhaço que tem responsabilidade, em primeiro lugar, com minha família, depois minha pessoa, mas acima de tudo, Deus. Depois vem o resto. E nós pela frente, fazendo vocês felizes, vocês sorrir, vocês se divertindo com minhas palhaçadas, minhas travessas, às vezes, mas tentando alegrar você. Tentando alegrar você, escondendo uma grande tristeza que, às vezes, um palhaço traz em seu coração. Essa é a verdade. Nós, palhaço, somos tristes inside, somos tristes por dentro, Mas transferimos alegria, diversão, palhaçada, assim somos, pelo menos eu, um palhaço. Às vezes, através dos meus sofrimentos, eu transfiro alegria, diversão, harmonia, paz. Por quê? Eu sou um marionete na mão de Deus, como sempre diz para vocês. Deus usou uma mula para falar com os profetas. Quem sabe também não está usando este palhaço para falar com você que está aí, precisando de ouvir uma palavra, amiga. Porque, às vezes, somos só, nos consideramos solitários, não temos uma pessoa, amiga, para conversar, para dialogar, para expor nossos problemas. E eis-me aqui, esse humilde palhaço, comunicando, fazendo vocês felizes. Isso é minha grande alegria. Dudu, alegria. Não deixe de participar deste programa. Porque vai ser um programa que vai beneficiar e que vai ajudar muitas famílias que estão, às vezes, separando, em desunião. Por causa de contas. Vamos pagar as contas dessa família. Vamos aí, valente. Oh, rei. Oh, rei. Porque Deus é mais do que isso. Ele não quer ver esses casais separando por causa de porcaria, de verbas. Porcarias, coisas materiais. É o que vem atingindo muitos lares hoje em dia, porcarias, coisas materiais. Lembra desta minha palavra. Para tudo nós temos solução, menos para a morte. Mas, meu Senhor Jesus Cristo, mesmo na morte, Ele tem solução para você. Mas lembra que antes de você fechar sua boca, clama pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo que você será salvo. Mas, depois que você fechar sua boca e morrer, acabou. Enquanto há vida, há respiro, suspiro em você. Lembra? Nosso Senhor Jesus Cristo é a sua salvação. É a sua solução. É o seu socorro. Este, sim, você pode ter como amigo. Não me tenha como amigo, porque eu, eu sou ser humano. Eu sou pecador igual a você. Eu sou carne. Sou ser humano. Sou um lutador. Um batalhador. Que tento fazer tudo dentro da lei. Mesmo tudo dentro ao contrário. Passando aí por experiências de vida, como acabei de passar por uma. Eu, como motorista profissional, que eu sou. Não acho justo isso. Mas deixa pra lá. Deus é maior. Muitos tentarão. Mas Deus é maior. Só lembrar disso. Estas são minhas palavras pra você, no dia de hoje. No meu programa Dudu Alegria. Com vocês, todos os dias, juntinho de vocês. E mais uma coisa. Tudo isso que eu tô fazendo. Estas grandes palhaçadas. Como já disse a vocês. Escondendo grandes tristezas. Fica assim o meu pensamento. De meu programa de hoje. Do programa Dudu Alegria. Para as maiores informações. Entre em contato com a redação do programa. No telefone 781-888-0376. Muito obrigado. E tenha um bom dia. Do programa Dudu Alegria. Com vocês, todos os dias, acordando, juntinho de vocês. Obrigado. Alô, governador Valadares. Aquele abraço. Quem quer mulher, gente? Pra trabalhar, é só ligar. No programa Dudu Alegria. Providenciaremos a mulher que você precisa para trabalhar. No telefone 781-888-0376. Programa Dudu Alegria. Com vocês, todos os dias.